Fala Hunters! Tudo beleza com vocês? Como é que vocês estão? 100%? Eu espero que sim! Estamos de volta com as missões Matariki Park, Nova Zelândia e a missão de hoje é recolha um viado vermelho maduro com classificação de troféu 2 estrelas ou superior. Lembrando vocês logo de início que estamos no modo Ranger, então não vamos saber as estrelas dos animais. Vamos chegar no viado vermelho e não vamos saber as estrelas dos animais. Aqui não vai ter jeito, vai todo mundo espantar mesmo. Então, é o seguinte, a gente vai avistar ali o viado vermelho com o maior hifre, né? Com o maior hastes e vamos abatê-lo. E assim concluiremos nossa missão no modo Ranger. Vamos começar logo o conteúdo aqui sem mais enrolações e na trajetória, galerinha, fazer aquela mendigagem que vocês sabem. E aí, já deixou o seu gostinha? Como é que tá o gostinha? Já tá em dia? Vai lá, cara! Deixa o seu gostinha. Se você for novo, se inscreva no canal porque a gente traz vários conteúdos. Talvez um desses conteúdos agrade você. Vai lá, taque-lhe sua inscrição. Deixe o seu gostinha. E o melhor de tudo, ative a sininha. Eu quero passar aqui para agradecer os membros do canal. Shiroakai e Gildão Hunter. Galera, tá chegando aí aos 30 dias de membro. A evolução da assinatura de vocês vai acontecer. Vocês vão subir de níveis de rato-fraudinha para rato-fiote. Então, muito obrigado, Gildão. Muito obrigado, Shirovei. Shiroakai. Vamos lá, galerinha. Muito obrigado a esses dois. E você também que está assistindo aí até agora. Se quiser contribuir com algo mais para o canal, além da sua presença, que já é valiosíssima, você pode virar membro do canal. É isso mesmo. Você pode ser membro do canal. Temos duas categorias de membro. Dá uma roladinha aí na descrição do vídeo que você vai ver o link para se tornar membro do canal. E receber benefícios. Chegou da mendigagem, né? A mendigagem hoje foi um minuto de mendigagem. Puta que pariu, hein, rato? Caralho. Um minuto de mendigagem. Mas está aí. A mendigagem foi feita. Agradeço a todos por comparecer até aqui. E vamos continuar nosso vídeo assim que a gente encontrar um veado vermelho. Ou qualquer outro animal no caminho. Fui. Rapês. A puta que pariu, rapês. A puta que pariu. Olha pra isso aqui, cara. E eu não gravei, cara. Olha pra isso, galera. Engraçado, velho. Ah, eu acho que essa arma aqui não é calibre 20. Depois eu vou dar uma olhada. Perdi uma classificação de caça. Mas foi só um disparo. Foram dois. Ah, foram dois disparos. Tá certo. É calibre 20, sim, mas foram dois disparos. Olha pra isso aqui, rapês. A puta que pariu, cara. Olha isso. Outra ave, né? Cinco estrelas. Modo guarda florestal. Vamos taxidermizar lá. Rapaziada. Mas eu demorei pra encontrar esses veados vermelhos. Puta que pariu, cara. Passou a hora de descanso. Começou a chover. E agora sim. Encontrei, não. Na verdade, eles me encontraram. Porque eu estava seguindo nesta direção aqui. E eles estão aqui, olha. Eles sentiram o meu cheiro. E eles me encontraram. Estão bem ali, olha. O grupo de veados vermelhos. Vou começar a chamar pra ver. Que vier com o maior chifre. A gente abate pra concluir a missão. Esse camarada ali tem que ficar com um chifre de duas estrelas, viu? A galhada dele está parecendo duas estrelas. Ou não, não sei, né? É uma das... Ou primeiras vezes. É assim, eu acho que é... Então, é poucas vezes que eu vi um veado vermelho. Então, eu ainda não sei distinguir. Galhada dos veados vermelhos. Esse bichão está vindo chamarês. Bom, então... Duas estrelas pra cima. Ele é. Cara, eu tenho que esperar ele me aproximar bem. Porque eu estou com a 1903. Eu acho que o veado vermelho é muito duro, viu? Será que foge? Não. Bonito, hein? 150 metros. Acho que dá, hein? Vamos tentar. Porra, troquei a luneta, cara. 100, 150. O filha da puta virou. Filha da puta, galera. Virou. Ali está ele. Porra, vamos lá. Porra, vamos lá. Porra. Tchau, tchau. Dali dá 150, 150, esperar ele apontar a polpa da peitiola dele, a polpinha, prontinho, a polpinha já está exposta, agora é esperar ele parar, parou, Tami, concluí missão. Nó, cara, de frente, para aí, vou ter que olhar a metragem, galera, acho que está menos de 150, não, 140. Vou chamar para não perder o efeito. 100, 150. Bom disparo. Já murchou? Já murchou? Simbora, deita aí para a gente, descanse meu garoto, eu sei que você está cansado, vai, descanse. Diminuiu a passada. Marcado no mapa. Simbora. Chegando aqui no sul, menino, está aí o bitelo. Está perto, o bicho era grande, hein? Vai para isso. Vamos lá, vamos pegar o bichão, para a gente ver se duas estrelas, com certeza, eu acho que ele é, cara. Com bom disparo, olha. Pegou artéria e pulmão. Ele furou bastante pulmão. Chegou quase na metade do pulmão. Hum, quase ele tocou no coração, hein? Ele deu uma beliscadinha nele, ó. Aqui, ó. Deu uma beliscadinha no coração. Ah, duas estrelas, hein, galera? Que beleza, ó. Muito bom. Vamos taxidermizar o bichão. Missão concluída. Can I get your autograph in exchange for getting this Red Deer? Don't you want to get paid instead? Your signature is more valuable. Did I tell you I bought one of your signed copies online? For how much? How much, really? I'm not telling you that. Why didn't you write under your real name anyway? I didn't want fame. Fame, he's not my thing. But you didn't know you'd become famous. De novo, cara. Colocar o bicho no congelador. Sim, bora. É aqui, né? Pronto. Chegamos no congelador. Vamos botar a carne aqui. Ok? Encha um vistazo do receituário de Matari que elege uma nova receita. pastel de carne. 500 gramas de carne picada de cabra. Uma colherada de azeite de oliva. Uma cebola. Dentes de alho. Isso aqui eu não sei. Zanahorias. A colherada de tomate. Ó. Parece que eu tenho tudo. Aparte do carne de cabra. Mas vamos com mais do que uma carne de cabra. É, a gente não tem a carne de cabra. Consiga 100 quilos de carne de cabra. Por aqui tem bastante cabra, cara. Vou dar uma passeada por aqui. Talvez a gente encontre algumas cabras. Rapaziada, dando uma voltinha por aqui. Logo ali é o lago onde eu encontrei a camurça albina. Acabei encontrando um bando de elks aqui. Mas, cara. Que pena que eu não trouxe chamariz. Não estou com chamariz de elks para a gente fazer o gerenciamento. Vamos porra andar sem chamariz dos bichos, viu? Aquele camarada ali está com cara de ser um duas estrelas. Não sei. Vai que ele é um duas estrelas igual o... Opa, 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 opa. Cara ligeiro. Olha, tem dois. Tem esse aqui. Tem aquele ali. Esse aqui está bem velhote, né? Aquele ali está bem ruim, olha. Estou achando que eu vou bater aquele ali. Esse aqui está bem velho também, né? Sei lá, maduro 3. Quero ver aquele dali, cara. Aí, está começando a se deslocar. Aquele dali está mais novo. E esse aqui está bem velho. Acho que eu vou dar uma sabugada nesse camarada ali, olha. Porra, velho. Mas agora eu não sei. Vamos dar uma avistada mais de quantos metros aqui? 100 metros. Mais perto aqui. Está ali. Aquele camarada lá de trás, mais velhote lá, está bem robusto, hein? Acho que eu vou sapecar o bagulho, o chumbo grosso nele, vamos. Deixa eu pegar a esfera naquele de trás lá, olha. Ele está bem velho. Está bem branquelo. Esse aqui está mais novo. Ah, se for um 4 estrelas, a gente está com a extermisa do mesmo jeito, não tem problema. É só porque ele está bastante velho. Com fome, eu não sei quem ele está, viu? Ele não para de comer. Esse camarada aqui já está alguma coisa incomodando ele, olha. Lá, só esperando você se virar. A hora que você quiser virar, eu agradeço, viu? 100 metros, está calibradinho. Vamos de novo, né? 50, 100. Virou, galera. Virou. Virou até demais. Dá para meter um tiro daqui, olha. Ah, vai pegar na fêmea lá atrás, cara. Sacanagem. Tenta chegar um pouco para o lado aqui. Pronto, a fêmea se mexeu. Tame. Tame sabugado. Oh, 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 oh. Ah, porra abonicada. Tá. Vai cair, não? Vai cair, não, hein? O tiro foi ruim. Ah, vai, vai, vai. Tropeçou. Tenta pegar... Vamos avistar ele primeiro, né? Depois eu tento pegar a zona de comida deles. Mas assim, a gente tem que achar as cabras, cara. Até agora eu não achei nenhuma. Encontrei só esse bando de elk aqui, está ali. Vou fazer uma marcaçãozinha lá. Nem precisa, né? Está bem invisível. Chegando aqui no bitelo. Como eu disse para vocês, ele está bem velhinho. Vamos acender a lanterna aqui. Está bem velhinho, por isso que eu optei em abater ele ao invés daquele outro que estava com a galhadinha um pouco mais feia que a dele. Só que esse aqui estava muito velho. Eu resolvi abatê-lo mesmo só pela idade. Vamos ver aqui. Voltar a câmera. Aqui, olha. Muito velho, cara. Muito, está muito esbranquiçado. O tiro foi bacana, hein? Eu queria acertar o coração, hein? Aí ia acertar o que sabe, né? Mentira. Puta merda. Mentira. Pera aí. Toma, mano. Deixa eu tirar a frente desse trem aqui. Que isso, meu amigo? Olha isso aqui, cara. 92 de genética. Eu olhei primeiro aqui e foi a genética e o quilo. Aí eu vim aqui. 490, 92. Aí eu vim cá olhar a estrela. Puta merda, cara. 470. O troféu estava baixo, né? Mas a genética estava bem alta. Puta merda. Viu, senhor? Por que você me dá esse bicho? Cê tá doido. 2, 5 estrelas. No mesmo vídeo, no modo Ranger. Não é brinquedo, não? Olha que eu nem sou... Expert no modo Ranger, hein? Cê tá doido. Da puta que pariu. Viu, senhor? Tem coelho aqui também. Vai que a gente pega um coelho 5 estrelas. Ali, rapaziada. Encontrei umas cabritas. Bem ali, olha. 190 metros. Acho que eu vou tentar... Apreendê-las passando por aqui, ó. Acabaram correndo, mas... Somos brasileiros e não desistimos nunca. Vou atrás delas. Pronto, não demorou muito. Cheguei aqui nas cabritas de novo. Estão ali que estão aqui agora... Estão aqui a 200 metros. E agora é o seguinte. Encontrar ali a mais ruliça. A gente tá efetuando o disparo e tentar pegar... Eu não sei o peso das cabras, mas tentar uma cabra só pra dar 100 quilos. É. Peral goat. Tentar uma cabra só dá 100 quilos. Eu não sei o peso delas. Não faço ideia. Mas aquele camarada ali tá bem ruliço, ó. Eu tô em dúvida entre aquele camarada e aquela cabra ali, ó. Eu acho que uma das duas pode ser macho. Na verdade, não precisa ser macho, né? Não sei. Não, não precisa ser macho, não. Precisa dar 100 quilos. Que isso, que isso? Que questão... Que questão ficaram... Curiosos aqui. Que questão... Tentar avistar com o... Alô, neto do fuzil. Ele tá parecendo ser firme, hein? Aqui ele é macho. Vou naquele camarada lá, hein, galera. Aquele pintadinho lá. Eu vou naquele camarada pintado. Ele parar de usar uma fêmea como cobertura. Nós vamos pregar chumbo grosso nele, hein. Levar logo dois? Se vier pra mim, vai tomar. Nossa! Puta merda! Puta que pariu! Quase que eu morro! Ó! Quase, galera! Acabou a munição. Ah, garota! Eu sei, hein. Tá bom. Foi embora, foi embora. Nossa senhora! Agora nem marquei os outros, hein. Tá um escurebreu da porra aqui, mano. Consegui dois. No segundo eu perdi muita carne nele, né? Deve... Repetui dois disparos. Mas o primeiro foi bacana. O primeiro caiu num disparo só. Cheguei aqui no primeiro camarada que levou chumbo grosso. Vamos recolhê-lo. Distância de 200 metros. Puta que pariu. 72 quilos? Quanto que é o quilo de sua carne, filho? Deve ser caro, hein. 4,20 o quilo. Caralho, carne barata. 72 quilos. A gente precisa pegar o próximo, hein. Precisamos pegar o próximo. Não vou taxidermizar, não, que é com um bom abate, né. Maduro, uma estrela. 27 de genética. Na verdade, 69 quilos que o safado deu. Vamos dar uma olhadinha aqui. É um macho, hein. Tá com uma cara bem ruliça, bem... Ó. Um macho. Tem que ter dado, no mínimo, 40 quilos pra salvar a gente. Finalizar a... A missão. É o primeiro disparo. Realmente, ele não iria morrer. Segundo disparo foi letal. Costela. Pulmão esquerdo. Ih, tartéria principal. Ah, não. Esse aqui já era. Artéria principal. Pulmão direito. Puta que pariu. 30, 0, 6. Não é brinquedo, cara. Parou na saída do pulmão. Na saída da costela aqui, ó. Alô, Jô. Vamos dar uma olhadinha. 31 quilos. Ah, não, cara. 31 quilos era o peso dela, né. Achei que era um macho. Era o peso dela. Mas vamos ver quanta gente perdeu. Puta que pariu. Falta... 9 quilos de cabra. Vamos dar uma procuradinha aqui. Ah, 240 metros. Desregular a arma. 50, 100, 150, 200. Calibrar a arma para 200. E fazer a compensação manual de 50 metros. Compensar manualmente os 50 metros e... Fogo na carretinha. Podemos até correr. Porque aquela ali não levanta mais. Não precisa nem de extinto caçador, cara. Para diferenciar a tonalidade do sangue. Rosinha, rosinha, rosinha. Rosa pink. Vamos pegar nossa cabrinha. Pulmão. Pulmão. Artéria. O tiro foi alto ainda. 240 metros. 44 quilos. Eu devo ter perdido ali uns 10 quilos nela. Ah, não. Perdi 1 quilo, né? 1,79. Vendi 42. Missão concluída. Achei que eu tinha perdido 42 quilos. Aí eu fiquei puto já. Prontinho. Missão concluída. Ei, eu acho que eu tenho muito carne de gato nas minhas mãos. Você gostaria de ter algum? Eu vou ter pronto para você. Não precisa. Obrigado. O que eu devo fazer com isso? Não precisa. O que eu vou fazer com isso para o Nez Perce Valley as a gift for Grandpa. Any customs restrictions in the area? No ideia. Mas você pode deixar isso no freezer e não vai ser feito. Freezing é, mas fresco é o melhor. Grandpa deve saber se tem restrições. Ele recebe shipments de todo o mundo. Eu acho que você não tinha o seu serviço. Não, é só uma desculpa não chamar. Não, é só um... Tem um landline em sua loja. Não funciona. Você sabe? Eu me encerroi e... Eu vou tentar de outra vez. Ei. Andi está ating Suspiciously Do it Me, Hugh and Joe A hell Way Red flag Utah Baron Nuke Everything In in a It's a land Bora lá Vamos Voltar lá pro casarão Vamos lá na receita Porque agora a gente tem a carne Vamos lá Agora, finalmente, vamos usar o telefone fixo, hein, galera? Peguemos aqui, ó, vamos usar o telefone fixo, hein? Não, 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 não. Você está parecendo distraído na câmera. Tudo bem? Onde está River? Ele não disse. Ele chamou o meu pai. Ele está no hospital de novo. O que? Sim, ele deixou em um momento. Claro, Andy. Como se. Você acha que eu estou mentindo? Talvez sua investigação de pesquisa está errada sobre isso. Essa não seria a primeira vez que você te falaram, certo? Elk, né, galera? Rock Mountain, calma aí. Rock Mountain. Aqui é muitas lebres. Corsinha, essa corsinha aqui. Vamos botar esse Elk aqui. Ou então a gente bota o Elk aqui, olha. É só cabeça mesmo. Vai ficar bacana, ó. Botar a cabeça do Elk aqui. Aqui. Colocar só os grandões aqui. Ó. Aí depois a gente coloca um veado vermelho. E aqui a gente escolhe outra coisa para colocar. Temos também um pato, né? Um patinho. Vamos colocar ele em cima da mesa aqui, olha. Wild Duck. Cinco estrelas. Dois animais cinco estrelas. Modo Ranger. Muito feliz, cara. Que bacana, viu? Na verdade são três animais cinco estrelas, né? Temos o fazão. Ah, tem o fazão também para taxidermizar, galera. Eu estava até me esquecendo dele aqui, ó. Prontinho. Faz ola aí, ó. Agora sim. Faz ola. Elk. E patinho. Aquilo ali é cinco estrelas, mas é da missão. Não conta. Galerinha, muito obrigado. Todos vocês que compareceram até aqui. Se você esqueceu o seu likezão. Corre lá que dá tempo ainda de deixar o gostinho. Se inscrever no canal e ativar a sininha. Forte abraço para todos vocês. Tudo de melhor de sempre. Muito obrigado por tudo. Então valeu. Falou. E até... Até mais. Ah, porra, abonicada, viu só? Vai, país.